É o mais brabo da Vila Natal, porra Esse é o Cadu original, caralho Eeeh, esse é o DJ Chaos, porra Mas, mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher E se visitar na coisa toda, vamos, vamos cair lá pra treta Bull hi, bull hi Humpo a passage Próximo dia Eu haver 18 anos, e quero dar porque sabe que dói Já que você não tem medo, dá pra nós Dá pra nós Pare, não cheque mate, barulho é da dezessete Pare, não sai vitrão, barulho é da dezessete Vai sentando o vagabundo da no Clube da dezessete Vai sentando o vagabundo da no Clube da dezessete É sim o que você faz, não é? É sim o que você faz, não é? Não é? Não é?